Adeus Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinha Tão sozinha, amor Nem é bom pensar Que eu não volto mais Desse meu caminho Pena eu não saber Como te contar Que o amor Foi tanto E no intento Eu queria dizer Vem Eu só sei dizer Vem nem que seja só Para dizer adeus Vem nem que seja Vem nem que seja Vem nem que seja Vem nem que seja Rápido Ah, pena eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto E nem tanto eu queria dizer Vem, eu só sei dizer Vem, nem que seja só Para dizer adeus Vem, nem que seja só Vem, nem que seja só